Olá pessoal do YouTube, estou aqui no meu pé de jurubeba, está um pé de jurubeba no meu quintal e como choveu ontem, deu um vento e derrubou meu pé de jurubeba. Agora eu vou ter que colher as jurubebas e eu vou aproveitar, vou ensinar como eu faço a minha conserva de jurubeba. Tem bastante jurubeba nele, achei as galas de jurubeba, então eu vou colher as jurubebas e depois eu vou ensinar como eu faço a conserva da minha jurubeba. Está a minha jurubeba já colhida, agora falta tirar das galinhas e lavar. Vou já na panela para fazer um cozimento rápido aqui com água e sal, para ela não ficar muito dura. Coloquei um pouco de sal. Como eu já tenho esse vidrinho aqui que era de óleo de coco, ele é um vidro de 300ml, vou aproveitar ele e deixar a minha conserva nesse vidrinho. Eu não vou fazer muito porque eu já tenho um vidro enorme dentro da geladeira com conserva de jurubeba. Aí vou deixar ela dar uma fervida e vou colocar nesse vidrinho. Então pessoal, aqui já está cozida a jurubeba, agora vou colocar ela no vidro. Aí eu gosto de colocar na jurubeba também, na conserva, um pouco de alho, uns pedacinhos de alho e um pouquinho de orégano. Vou colocar um pouquinho de orégano no fundo e vou colocar as jurubegas. Se sobrar, se não der para colocar tudo no vidro, vou colocar mais alho agora, que o alho dá um saborzinho. Pode também fazer uma saladinha, agora eu coloco mais pouquinha de orégano e vou enfiando os pedacinhos de alho. Agora vamos fazer uma olhada. Vamos adicionar o vinagre até encher o vidro. Essa é a minha conserva caseira. Vou colocar na geladeira. Coloca até cobrir as frutinhas. E está pronta a conserva. Agora é só tampar. Colocar na geladeira. Deixa curtir pelo menos dois dias antes de comer. E aqui está pronta a minha jurubeba. Conserva de jurubeba. Então pessoal, se vocês gostaram dessa dica. Dê um joinha. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.